Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Estamos aqui no Training Foco, mais um curso do Training Foco, esse curso a pedidos, curso a pedidos dos seguidores do Training Foco. A gente tem aqui na tela o título do nosso curso, Estruturação, Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa e Produção de Artigo Científico. Esse curso foi sugerido, solicitado por alguns seguidores do Training Foco, justamente quando estão concluindo a sua graduação para fazer o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, ou quando estão terminando uma especialização, uma pós-graduação em nível de especialização, onde tem que fazer a sua monografia de especialização. Então, normalmente, no TCC, em uma monografia, por serem processos iniciais da pesquisa científica, normalmente o aluno não tem muita experiência na produção de material científico. Então, eu acredito que seja oriundo disso a solicitação, o pedido de alguns seguidores do Training Foco para que nós fizéssemos um curso que viesse a contribuir tanto na estruturação do projeto de pesquisa quanto também na realização, depois, na estruturação do artigo de pesquisa. E foi isso que a gente fez. Eu produzi um curso agora que busca esses dois grandes ambientes. Primeiro, a estruturação do projeto, que é a ideia de pesquisa, como eu pretendo executar essa pesquisa. E depois, uma forma de relatório dessa pesquisa. E como é a solicitação maior do seguidor do Training Foco é o artigo de pesquisa, então, esse relatório a gente pensou em produzir ele em forma de artigo. Então, mostrar alguns aspectos relacionados à produção do artigo de pesquisa. Então, essa é a grande ideia que foi solicitada por você, seguidor do Training Foco. E eu espero que a gente possa, ao longo desse curso, dar uma contribuição significativa expressiva para que você realmente consiga desenvolver de uma forma mais qualificada possível o seu TCC ou a sua monografia. Lembrando que aqui eu vou dar uma abordagem dentro daquilo que eu melhor entendo, ou pouco entendo, que é a parte de artigos na área de quantitativa. Então, todo curso não diz respeito à elaboração de projetos, artigos na área qualitativa, e sim na área quantitativa, e principalmente na área mais vinculada ao treinamento, que é onde nós atuamos, a área fitness. Então, projetos de pesquisa com vínculos de objetos de pesquisa na área do fitness, treinamento de força, treinamento esportivo como um todo, é onde nós melhor vamos vincular esse curso em questão. É um curso de nível 2, e por ser um curso de nível 2, ele é de qualificação profissional, é essa a nossa ideia no curso de nível 2. E eu vou fazer esse curso já apresentando um projeto de pesquisa que nós elaboramos, submetemos ao Comitê de Ética da Universidade e já foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade. Então, vocês vão perceber que eu vou abordando tópicos ao longo do curso, e esses tópicos estão vinculados a um projeto de pesquisa que, inclusive, vocês estão recebendo em PDF. Se até a conclusão desse curso, a edição, eu também concluir um segundo projeto de pesquisa que eu estou orientando na universidade, eu vou enviar também esse trabalho para vocês. Então, esse eu não tenho certeza. Tenho certeza que o trabalho do Caio e da Paula vocês estão recebendo aí em PDF para poder me acompanhar, e aqui nos slides em tela também a gente vai trabalhar com isso. Então, eu vou trabalhar com as concepções do projeto e do artigo, mas principalmente agora com a questão do projeto, com as concepções do projeto, mas trabalhando em cima de exemplos práticos de um projeto que vocês receberam. E espero conseguir concluir a orientação e a elaboração desse segundo projeto para que vocês tenham dois projetos em mãos e possam acompanhar os itens que eu vou descrever agora. Antes de começar em cima do curso, gostaria mais uma vez de agradecer a você, seguidor do Treino e Foco, que nos acompanha nesse curso, que mais uma vez nos honra com a sua presença no discurso do Treino e Foco, e que mais uma vez acredita nas informações passadas pelo Treino e Foco, e de uma forma ou outra ela vem a qualificar o seu trabalho profissional. Isso, como eu já disse em outros cursos, muito nos envaidece, porque a gente sabe que o pessoal tem confiado no trabalho do Treino e Foco, mas também gera muita responsabilidade. Justamente por essa confiança, nós temos que estar à altura das expectativas que vocês veem fazer esse curso. Então, muito nos honra, muito nos envaidece, mas também muita responsabilidade, e por isso que eu construí o curso dentro daquilo que eu melhor entendo sobre o projeto de pesquisa. Antes de começar efetivamente, ainda gostaria de dizer que isso não fecha a discussão. É interessantíssimo, fundamental, que você tenha um orientador, e que esse orientador possa realmente direcionar o projeto e o futuro artigo para as necessidades e características da sua universidade, da sua instituição de ensino. Então, eu vou colocar algumas coisas do pensamento de como trabalhar, mas você deve adaptar as características à necessidade do seu trabalho e da sua instituição. Então, eu vejo o curso como um modelo, como uma ideia de modelo que pode dar alguma norma de orientação e deve dar alguma norma de orientação, mas não é um modelo rígido, fechado e enrijecido. Ou seja, você não tem que seguir obrigatoriamente o modelo que eu vou apresentar aqui. Por isso, a conversa com o seu orientador é fundamental. Ele é o profissional, o professor com experiência, que vai lhe dar todo o direcionamento. Você vai usar o curso para agregar informações na estruturação do seu projeto e do seu artigo, mas ele não é um modelo único a ser seguido. É uma ideia de como construir. Eu vou trabalhar muito com as reflexões sobre os tópicos do projeto e do artigo, e não como tópicos fechados, e sim como tópicos de reflexão para se desenvolver o trabalho. Vou deixar bem claro isso, a importância de se ter um orientador, e deve-se ter um orientador, tanto no TCC quanto na monografia. Tá ok, pessoal? Dito isso, vamos para o curso em si. Bom, o que nós vamos ter de conteúdo programático no nosso curso? Eu basicamente dividi em três grandes tópicos que serão subdivididos. Um primeiro grande tópico é o que nós vamos iniciar já já, que trata sobre, vejam bem, estruturação e elaboração do projeto de pesquisa. Um segundo grande tópico é analisar a Plataforma Brasil, que é onde nós devemos registrar o projeto de pesquisa e submeter um comitê de ética da sua universidade ou de uma universidade próxima, ou a universidade a qual o seu orientador faz parte. Então existe uma Plataforma Brasil, uma plataforma na internet onde nós devemos registrar o projeto e submeter uma análise ética de um comitê de ética, ou da universidade onde nós estamos, ou da instituição onde estamos, ou da instituição do seu orientador. O site é esse link que eu coloco agora aqui, não ficou muito bem marcado pela cor que eu usei, mas é aplicação.saunt.gov.br, plataforma-brasil, barra login. Então se vocês entrarem lá, vocês vão ter que se cadastrar, provavelmente, com certeza, o orientador de vocês já é cadastrado na Plataforma, ele pode registrar a parte do projeto lá e liberar para vocês poderem fazer os demais registros e submeter ao comitê de ética. Depois a gente vai discutir um pouco melhor isso. Vai ser o segundo grande tópico do nosso curso. E o terceiro e último tópico é a estruturação e elaboração do artigo de pesquisa em si. O artigo é elaborado a partir de um projeto já concluído. Então o projeto é a minha intenção de pesquisa, é como eu pretendo executar aquela pesquisa, o que, como, onde, quando eu pretendo executar aquela pesquisa, com que condições, com que recursos. Então isso tudo vai no projeto, submete-se a uma avaliação ética do comitê de ética. Aprovado pelo comitê de ética, nós começamos então a desenvolver o projeto de pesquisa, coletar os dados, tratar os dados estatisticamente, fazer uma análise estatística e começar a discutir os resultados encontrados até encontrarmos efetivamente a conclusão ou as conclusões do estudo. Então esse é o caminho. A partir do estudo ter suas conclusões, ter sua análise estatística, sua discussão sobre os resultados, nós pensamos em sintetizar essa informação em forma de artigo. Então existe um caminho que é longo, é árduo, mas é o caminho do pesquisador. que ele deve elaborar suas intenções de pesquisa num projeto, submeter essas intenções de pesquisa do projeto a um comitê de ética, uma vez aprovado pelo comitê de ética, desenvolver todo o protocolo de coleta dentro de um cronograma que também foi pré-estabelecido, depois nós vamos ver essa questão do cronograma, concluir então com os dados, tratar estatisticamente esses dados, analisar esses dados, fazer as reflexões sobre os seus resultados, isso no item de discussão dos resultados, e a partir dali pensar então em elaborar o artigo. Toda uma gama enorme de informações deve ser sintetizada, compactada em um artigo, que normalmente são em poucas páginas. Isso aí a gente vai ver mais à frente. Então eu pensei que a melhor forma de trazer essa informação e contribuir para o trabalho de vocês seria ter esses três grandes tópicos dentro da elaboração do projeto de pesquisa e é isso que eu vou fazer então ao longo do curso. Ok pessoal? Então esse é o nosso conteúdo programático de uma forma ampla aqui sendo descrita. Aqui eu tenho a tela da Plataforma Brasil, é essa exatamente que vocês têm lá, podem ver aqui, Plataforma Brasil, que é onde a gente registra o projeto e submete esse projeto ao comitê de ética. Muito bem, por onde iniciar uma pesquisa? Por onde nós iniciamos um trabalho de pesquisa? Seja um trabalho de pesquisa formal para concluir a sua graduação, seu trabalho de conclusão de curso, seu TCC, seja um trabalho formal também de pesquisa para concluir uma especialização dentro de uma pós-graduação, que seria a monografia, ou talvez concluir um mestrado dentro da pós-graduação, que seria uma dissertação, ou concluir um doutorado dentro de um programa de pós-graduação também, que seria uma tese de doutorado. Por onde começa tanto uma tese, onde já se tem um pesquisador com uma grande experiência, quanto no mestrado, quanto numa monografia, ou num TCC, que nós temos aí a iniciação científica normalmente sendo feita, nem sempre obrigatoriamente, mas normalmente sendo feita num TCC. Por onde começa uma tese, uma dissertação, uma monografia, um artigo de pesquisa, um TCC? Começa por um problema, que esse problema pode vir a originar da sua prática profissional. Na sua prática profissional você demanda um conhecimento, uma informação, que na sua prática você está testando, mas não tem certeza, você precisa ter um apoio científico, um apoio mais fundamentado, experimentado cientificamente, sobre aquele problema que você não sabe muito bem como executar uma determinada tarefa metodológica, prescritiva, da área de comportamento fisiológico, biomecânico, sinesiológico, um determinado tipo de exercício. Ou seja, o problema pode ser vasto, extremamente vasto. Mas esse problema tem que ser transformado num problema de pesquisa. Ou seja, tem que ser organizado num problema tal que possa ser experimentado, pesquisado, identificado e testado. Então, um problema prático, normalmente, ele é transformado num problema de pesquisa. E a diferença num problema de pesquisa é que nós vamos testar minúcias, aspectos diferenciados e criar uma metodologia que seja testável para essa pesquisa. Então, surgindo um problema, normalmente, no ambiente prático ou até mesmo da leitura, você está lendo diversos livros sobre um determinado tema e um determinado tema não está bem esclarecido na literatura. Você gostaria de entender melhor aquele tema, aquele ponto de estudo, porque você precisa aplicar, mas aquele ponto de estudo não está sendo bem descrito na literatura. Então, é uma forma que você tem de gerar um problema de pesquisa também, não só na prática, mas também lendo material. Esses dois aspectos para gerar a pesquisa tem que ser transformado num problema de pesquisa. A partir desse problema de pesquisa mais elaborado, você vai montar, então, um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa vai, como nós vamos ver, demanda vários tópicos, vários pontos. Você vai ter que buscar já, identificar o que já se sabe sobre aquele seu problema de pesquisa, tentar identificar, então, o que se tem de conhecimento já sustentado, ou talvez não sustentado ainda, em processo de desenvolvimento sobre aquele tema. Então, fazer uma espécie de estado da arte, o que se sabe atualmente sobre aquela informação, sobre aquele tema de pesquisa, sobre aquele objeto de estudo. A partir dali, executar a pesquisa, a partir do projeto, gerar um relatório final de pesquisa. Esse relatório final de pesquisa pode ser um relatório formal de pesquisa, para submeter algum órgão financiador, uma CNPQ, por exemplo, que financiou o seu projeto, bancou parte do seu projeto. Então, pode ser um relatório formal, como pode ser um relatório em forma de artigo, como pode ser um relatório em forma de monografia, como pode ser um relatório em forma de dissertação ou tese, como se faz nos programas de pós-graduação. Então, é um relatório final da pesquisa, em forma de tese, dissertação ou monografia. Também, após esse relatório, nós podemos organizá-lo em forma de comunicação científica. Pode ser uma apresentação num congresso, em forma de tema livre, pode ser um resumo expandido em congresso, pode ser uma informação enviada como comunicação científica em forma de artigo, que é o mais comum. A gente elabora essa comunicação científica em cima de princípios de artigo, uma formatação de artigo, e submete a revisão, a avaliação de determinadas fontes de publicação, determinados periódicos, determinadas revistas científicas. No Brasil, nós temos várias que nós podemos submeter a um artigo de pesquisa, que é um relatório final, em forma de artigo, em forma de comunicação, em forma de tese, em forma de dissertação, e assim sucessivamente. Então, existem características específicas para se montar um artigo de pesquisa. Então, veja bem, no curso, a gente vai dar um detalhamento bem grande como desenvolver esse projeto de pesquisa, e como depois gerar um relatório final de pesquisa em forma de artigo. Então, eu não vou abordar como gerar esse relatório em forma de monografia, não é essa a ideia, e sim em forma de artigo, que é o que muitos seguidores do Treino Foco solicitaram. De qualquer forma, a pesquisa começa pelo problema, um problema prático real de onde você atua, ou um problema dentro da literatura que ficou um vácuo, um limbo onde você não tem uma informação sustentável sobre um determinado objeto de pesquisa, um determinado tema que vai se transformar em um objeto de pesquisa, e aí você desenvolve, então, uma metodologia específica, dentro de condições específicas, para entender melhor aquilo. Então, essa é a ideia. Inicia da sua prática profissional. O que deve ter em um projeto de pesquisa? Vejam bem, agora que nós estamos discutindo o projeto, nós estamos discutindo a nossa intenção de pesquisa, ou seja, a nossa ideia de pesquisa. E aí nós temos vários aspectos que devem estar compostos nesse projeto, devem estar contemplados nesse projeto. Então, é o que eu vou pesquisar, como eu vou pesquisar, por que eu vou pesquisar, isso que entra na justificativa do trabalho, como na metodologia, o que nos objetivos, o que eu pretendo fazer, por que, para que, então as minhas justificativas, o por que e para que, minhas justificativas, minha relevância do meu estudo, onde, ou seja, a minha amostra, da onde eu vou retirar, quando, aqui, temporalmente, pensando também, em relação à amostra, quando que eu posso estar estudando atletas, e aí eu posso estar me perguntando quando que eu vou estudar bodybuilders, por exemplo, em período pré-competição, em período de preparação, em período off-season, pré-contest, qual é o período em que eu vou avaliar esses atletas, porque dependendo do período, eu vou ter um comportamento morfológico, que é isso, por exemplo, que eu busco identificar, ou durante todo um longo período de um ano, eu vou acompanhar esses atletas, por exemplo, morfologicamente, e vou avaliar suas modificações estruturais, somatotípicas, morfológicas, percentual de gordura e tudo mais. Então, seria quando? Ao longo de um período de treinamento. Quantos indivíduos? Quantos do sexo masculino? Quantos do sexo feminino? Quantos destreinados? Quantos treinados? Uma determinada variável eu vou avaliar. E quais são esses indivíduos? Quais são suas características? São bodybuilders, powerlifters, indivíduos nadadores, indivíduos sedentários que vão passar a fazer caminhadas, eu vou avaliar, ou seja, independentemente. Certo é que quando nós vamos desenvolver um projeto de pesquisa, todos esses pontos aqui de interrogação devem ser contemplados no projeto. Em diferentes tópicos, em diferentes capítulos ou subcapítulos do projeto, nós vamos ter que contemplar. Em algum momento o quê? Em algum momento o como? Metodologia, basicamente. O porquê e para quê é justificativa do trabalho? Aonde, quando, quantos e quais indivíduos nós vamos usar? Quem são esses indivíduos amostrais? Por isso que eu disse no começo, nós vamos abordar aqui na área quantitativa. Se fosse na área qualitativa, isso seria bastante diferente. Poderia ser bastante diferente. Mas na área quantitativa, normalmente, a maioria das pesquisas vão se orientar perante essas indagações, essas perguntas aqui. E os tópicos de elaboração do projeto responderão esses aspectos. Na maioria das pesquisas. Claro que você, junto com o seu orientador, pode pensar de uma forma onde um ou outro tópico será introduzido a essa ideia de pesquisa, ou um ou outro tópico pode ser suprimido. Então, existem, claro, peculiaridades de cada pesquisa que a gente deve, obviamente, contemplar. O que eu estou colocando aqui é uma forma geral de interpretação do que se deve ter em um projeto, em uma intenção de pesquisa. O projeto é a minha intenção de pesquisa. Clareando todos esses aspectos da minha intenção de pesquisa. Ou seja, deixando bem claro para quem vai analisar o meu projeto de pesquisa, o que eu vou pesquisar, como eu vou pesquisar, porquê e para que eu vou pesquisar, onde, quando e quantos e quais os indivíduos que eu vou pesquisar. Então, eu deixo bem claro, na minha intenção de pesquisa, num texto de projeto, todos esses aspectos claramente identificados. É isso que nós vamos trabalhar. Então, essa é a ideia geral que nós devemos buscar. Bom, como páginas iniciais, basicamente, o que nós precisamos ter em um projeto de pesquisa com páginas iniciais? Aqui está o trabalho de pesquisa do Caio e da Paula. É um trabalho de pesquisa que eu estou orientando nesse segundo semestre de 2016, na Universidade Regional de Blumenau, onde eles têm um título. Então, nós temos que ter uma capa. Primeiramente, a nossa página inicial começa com uma capa. E aí, nós temos que buscar na instituição de ensino que você estuda, onde você está vinculado para esse trabalho, esse projeto de pesquisa, qual é a formatação exigida. Normalmente, se usa a BNT. Normalmente, nós vamos seguir normas da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que descrevem minuciosamente quais são os detalhes que devem ter em uma capa, contra a capa, no sumário, qual é a formatação, qual é o tipo de letra, qual é o espaçamento, qual é o espaço do lado direito, espaço do lado esquerdo, em cima e o lado. Isso eu não vou passar para vocês no curso, porque isso basta verificar quais são as normas da sua instituição. Normalmente, tem um caderno que retrata todas essas normas, e se a instituição simplesmente colocar que as normas são da BNT, basta ir buscar as normas da BNT. Então, provavelmente, poderia dizer com certeza, a sua instituição tem essas normas. Busque essas normas, converse com o seu orientador, busque identificar quais são essas normas, e você vai saber qual é a formatação exigida da capa, da contra-capa, da folha de rosto, e assim sucessivamente. Na universidade que a gente trabalha, na FURP, a exigência é essa. Então, vem o título da universidade, Fundação Universitária Regional do Blumenau, a sigla FURP, Centro de Ciências de Saúde, e o Departamento de Educação Física, a qual faço parte, e os acadêmicos fazem parte também, são acadêmicos da Educação Física. Aí vem o nome dos autores do trabalho, que vão conduzir o TCC, o título da pesquisa, que nesse caso é a influência do número de tentativas do aumento de quilagem no resultado do teste de 1RM. E aqui, Blumenau, a cidade, e o ano que foi registrado. Esse trabalho de pesquisa, com certeza, vocês estão recebendo em PDF, para poder me acompanhar, vocês podem dar uma olhada geral no trabalho antes, se quiserem verificar, e aí acompanhar aqui no curso. Acho que vai ser uma estratégia bem interessante. Como eu disse, se eu conseguir concluir um trabalho anterior, que eu também estou orientando, eu vou enviar também esse segundo trabalho, esse segundo projeto de pesquisa, para que vocês possam fazer o comparativo. Mas aqui no curso, nós vamos seguir o trabalho do Caio e da Paula, o tempo todo aqui, para nós podermos ir acompanhando de uma forma mais prática, como é que seriam os tópicos a desenvolver. Tá ok? Então, busque identificar qual seria o capo, folha de rosto, que a sua universidade exige, qual é a formatação. Nesse curso, o projeto de pesquisa abordado será para desenvolvimento de TCC, um trabalho de conclusão de curso, e também para a monografia, irá contribuir bastante. Para uma dissertação e uma tese, claro que aí já é um nível mais avançado de elaboração do projeto, mas de qualquer forma, não foge muito ao que nós vamos apresentar aqui. Defina e convide o mais rápido possível um orientador para o seu estudo. Isso é um ponto fundamental. Sem orientação, você pode estar caminhando no caminho correto, como você pode estar caminhando no caminho totalmente incorreto. Já perdendo tempo de leitura, perdendo tempo até mesmo de coleta, ou fazendo coleta sem submeter um comitê de ética, e vai ter que ser submetido isso a um comitê de ética. Então, busque o orientador, que a ideia do orientador é alguém que oriente, logicamente. Mas esse alguém que oriente, que já tenha algum grau de experiência em fazer projetos de pesquisa, em fazer pesquisa, e essa pessoa, então, já tendo essa experiência, tendo um know-how na área, ela vai poder contribuir melhor, direcionando as fases que você vai ter que seguir. Então, diria que agora pare o curso e busque um orientador, e o melhor orientador possível. E também um detalhe, se você tem opções de orientação, tem mais de um professor de opção de orientação, busque aquele professor que trabalhe já com o objeto de pesquisa que você pretende pesquisar, ou seja, já atue naquele tema que você precise pesquisar. Por exemplo, eu atuo em duas linhas de pesquisa, a área de postura humana e a área de treinamento de força, são minhas duas linhas de pesquisa na universidade. Então, às vezes as pessoas me abordam para buscar uma orientação em uma outra linha de pesquisa, e eu refuto essa orientação, porque não faz parte da área que eu venho pesquisando. Poderia orientar, mas teria que fazer uma leitura adicional, coisa que no momento eu não tenho tempo. Então, eu oriento, já deixo bem claro para os alunos, nessas duas grandes linhas. Então, busque um orientador na linha de pesquisa que você pretende pesquisar. E se nessa linha de pesquisa você tiver dois, três professores que têm condições de orientar, busque aquele professor que você tem mais empatia, que você tem um nível de vínculo e conversação melhor. Isso vai ajudar bastante desenvolvendo o projeto de pesquisa. Não obrigatoriamente aquele professor que talvez você não tenha tanta intimidade não possa lhe orientar. Ele pode, com certeza, mas irá, principalmente no primeiro momento, lhe ajudar, contribuir. Se você pegar um orientador que tenha melhor interação com você, isso tende a ajudar. Desde que, volto a dizer, ele pesquise na área que você pretende pesquisar. De nada adianta eu pegar um orientador. Gente boa, mas a área de pesquisa dele é natação, e eu quero pesquisar força no TRP. Ou seja, estou fora da linha de pesquisa dele, ele tem condições de me dar alguma contribuição, mas não conseguirá dar aquela contribuição que poderia se eu estivesse pesquisando na linha de pesquisa desse professor pesquisador. Tá ok, pessoal? Essas são as minhas sugestões, então. E aqui vocês podem ver o trabalho do Caio e da Paula, que na segunda folha nós temos de novo os pesquisadores, agora em cima. Vejam bem que a fonte é Times New Roman, o tamanho da fonte agora eu não me recordo, mas tem descrito aí no trabalho, vocês podem verificar. O título novamente, isso aqui normalmente é comum se seguir a norma da BNT. Então, projeto de trabalho e conclusão de curso, aqui pode ser de monografia e especialização, curso de educação física, centro de ciências da saúde, Fundação Universitária Regional do Blumenau, você vai colocar o nome da sua instituição de ensino, qual é o centro que está vinculado, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em educação física. Pode ser licenciado, dependendo se o curso é licenciatura ou bacharelado. E aqui vem o nome do orientador do trabalho de pesquisa, o ano, mais uma vez, descrito aqui embaixo. Isso é centralizado, o tamanho é tudo determinado na formatação. Por isso que eu digo, você tem que buscar verificar qual é a formatação da sua instituição. Ela descreve qual é o espaço que tem que ser dado da esquerda, qual é o espaço das margens de página, tudo isso está descrito, tá ok? Eu não vou me ater a isso, porque isso muda, pode mudar de instituição para instituição. E isso é simplesmente ver qual é a formatação exigida e realizar no Word. Não há necessidade intelectual nenhuma para isso. Então, a gente vai buscar abordar aquilo que é uma necessidade intelectual maior. Tá ok? Bom, gente, aí nós temos o resumo, uma sequência lógica de um projeto de pesquisa. Normalmente, não apresenta um número muito pequeno de palavras para o projeto de pesquisa quando se compara com o artigo. Então, vejam bem. Quando nós vamos para um artigo e um projeto de pesquisa visualizar o resumo, normalmente o artigo, o número de palavras que podem conter no resumo de um artigo é definido pelo periódico, pelo paper, pela revista científica a qual você vai enviar seu artigo para uma submissão de publicação. Num artigo, num projeto de pesquisa, normalmente o número de palavras, às vezes não há limitação, e quando há limitação, o número de palavras que podem compor o resumo é bem maior que um artigo. Artigo gera em torno de 150, 200, 250 palavras, o que a gente tem visto mais cotidianamente na maioria dos artigos, principalmente nacionais. E até mesmo internacionais. Mas num projeto de pesquisa, normalmente a gente tem uma possibilidade de fazer um resumo maior. E como é um projeto, é uma intenção de pesquisa, vejam bem, eu não tenho resultado, eu não tenho conclusão, eu não concluí, eu simplesmente estou escrevendo no projeto a minha intenção, do que eu pretendo fazer na minha pesquisa. Então eu não tenho dado coletado nenhum, não tenho resultado nenhum, não tenho discussão nenhuma, não tenho conclusão. Isso então me permite, com o espaço que eu tenho para o resumo, poder elaborar melhor essa introdução, dentro do resumo, fazer um texto um pouco maior, um texto melhor elaborado, e também um texto da metodologia melhor detalhado. Então eu posso fazer essa metodologia mais detalhada, mais minuciosa, diferentemente de um artigo, onde eu terei que compactar tanto a introdução, quanto a metodologia do trabalho. É bastante compactado, porque eu teria, por exemplo, 150 palavras para poder expressar a minha introdução, os meus objetivos, ou o meu objetivo geral do trabalho, não se coloca nem específico num resumo de artigo. A minha metodologia de uma forma bem compactada, então aquilo que é mais importante da metodologia, os meus principais resultados, e ainda a minha conclusão. Então vejam bem que um resumo compactado, como é do artigo, 150, 250 palavras, eu ainda tenho mais tópicos para descrever, do que num projeto de pesquisa. Então num projeto de pesquisa nós teremos o quê? Uma introdução, que teria que ser feita, que vocês podem entender aqui, o teste de URM tem por objetivo determinar, ele descreve um pouco sobre o teste de URM, faz uma introdução, descreve já nesse resumo o objetivo do trabalho, e descreve nesse resumo a metodologia do trabalho. Então eu não tenho um número muito pequeno de palavras, tenho um número maior de palavras, posso elaborar melhor, e não tenho todos os tópicos que eu teria no artigo. Eu estou falando isso para vocês, para que vocês realmente, num projeto de pesquisa, então elaborem bem esse texto do resumo, elaborem bem. Só que tem um detalhe, esse texto é a última tarefa a ser feita, dentro do projeto de pesquisa, porque é um resumo, resumindo as minhas intenções de pesquisa, a minha metodologia de pesquisa, e a minha justificativa para fazer aquele trabalho. Então é importante que eu já tenha construído o meu projeto, e a partir do momento que eu concluí a construção textual do projeto, as ideias ali postadas no projeto, que aí sim, aí eu venho escrever esse resumo, porque aí eu tenho a visão completa do que eu pretendo fazer, como, quantos, em que momento eu pretendo fazer, ou seja, eu respondo todas essas perguntas formuladas anteriormente, no projeto, a partir do momento que eu resolvi todas essas perguntas, que eu tenho elaborado, pontuado no projeto, todas essas questões, eu tenho agora condições, sim, de vir escrever de uma forma bem mais qualificada, esse meu resumo de pesquisa. Elementos essenciais que devem compor um resumo de pesquisa, a introdução, a lacuna na área, ou seja, qual é a relevância, por que eu vou responder uma pergunta, essa pergunta não deve ser respondida, não deve ter sido respondida ainda, ou se foi respondida, não foi completamente respondida, ainda há lacunas, ainda há dúvidas sobre alguns aspectos, sobre aquele tema, sobre aquele objeto de estudo, sobre aquela temática que eu estou avaliando. Então, por mais que existam pesquisas já verificando aquele tema, essas pesquisas não foram completamente conclusivas, ou um determinado ponto daquelas conclusões ainda carece de melhor esclarecimento. Então, na introdução, eu tenho que colocar essa lacuna da área, o que ainda falta ser entendido melhor. Então, nessa introdução, no resumo, eu tenho que ter uma abordagem da literatura que me apoie, mas eu tenho que deixar muito claro o que está faltando ser entendido ainda, o que está com carência de ser melhor compreendido. Pode-se ter várias pesquisas naquele assunto, mas elas não são totalmente conclusivas sobre aquele tema. Então, quando eu vou escrever essa introdução, eu devo ter uma capacidade de elaborar o texto que demonstre isso para o leitor do meu projeto de pesquisa, no tópico resumo. O objetivo geral, dependendo da necessidade, pode conter os específicos aqui no projeto. Então, o normal é que após esse texto introdutório no projeto, na confecção do resumo, eu exponha o meu objetivo geral. Isso tem que ser colocado. Expor o objetivo geral no trabalho. Vejam bem, aqui nesse trabalho, foi colocado aqui, o objetivo do projeto é avaliar o número. Então, nesse ponto aqui, nós temos basicamente o objetivo do trabalho. Aliás, até aqui, passei um pouco. Nesse tópico aqui, nós temos o objetivo do trabalho. Vejam bem, estou marcando mais forte para que vocês acompanhem aí. Então, o texto anteriormente a esse, foi um texto que tenta mostrar a justificativa, a relevância do estudo. E esse texto aqui é o texto que apresenta o objetivo geral do trabalho. Se houver necessidade, conversando com o seu orientador e acharem e julgarem interessante expor também os objetivos específicos, como nós temos mais espaço no projeto de pesquisa, há possibilidade sim de se colocar o objetivo específico. Mas não é muito comum você fazer isso, embora seja possível. Então, eu faço um texto introdutório, mostrando a lacuna na área, o que precisa ser melhor entendido, esclarecido, organizado. E após isso, eu apresento o meu objetivo geral, sendo necessário, eu apresento também o objetivo específico. E aí, terminado isso, como vocês podem perceber, para tal foram selecionados 30 indivíduos, 15 mulheres, serão, né? Porque nós iremos fazer o trabalho, então o verbo sempre será no futuro, será feito, serão feitos, será executado, né? Se fará tal coisa, então, o verbo sempre no futuro. Para tal serão selecionados 30 indivíduos, 15 mulheres, 15 homens, na faixa etária de 18 a 35 anos, ou seja, começo a caracterizar melhor qual é a amostra que eu pretendo estudar, tá certo? Isso já é metodologia. Quando a gente começa a caracterizar a amostra, a gente já entra no tópico metodologia, que basicamente vai me responder o como eu vou executar aquela pesquisa, ou seja, quais são meus procedimentos fundamentais, fundamentais, porque eu estou tratando agora no resumo. Isso também consta num artigo, mas o artigo a gente vai ver no momento adequado. Então, os elementos essenciais para o projeto são esses. Nós temos que fazer um texto de introdução da lacuna, justificando, mostrando a relevância do estudo, apresentar o objetivo geral, caso necessários específicos, e apresentar em linhas gerais a metodologia, e como eu disse antes, nós vamos fazer isso depois de todo o projeto, já está totalmente elaborado, porque daí eu tenho a visão total, global do projeto, posso resumi-lo no meu resumo. Tá ok? Listas de figuras, normalmente é pedido uma lista de figuras, como vocês veem aqui, colocando a página dessa lista de figuras. Todas as figuras do projeto serão apresentadas em um sumário específico, que é chamado de lista de figuras, esse sumário específico para as figuras. Pode, normalmente ocorre, a lista de tabelas e quadros também. Então, aí você tem que decidir com o seu orientador, e ver qual a formatação da sua universidade. Se é exigido também uma lista de tabelas, uma lista de quadros, que não é considerada a mesma coisa, tabela para quadro, e a lista de figuras. Então, aqui é uma questão bem particular, orientador e orientando, junto com as normas da universidade. Fato é que pode haver, e normalmente há, a necessidade de lista de figuras. E isso é uma forma também de organizar o meu projeto. Eu sei que a figura 1, qual é o título dessa figura 1, qual é a página que se encontra esse material da figura 1. A figura 2, eu também entendo qual é a abordagem, qual é o conteúdo passado nessa figura 2, e qual é a página que se encontra. Então, me ajuda também ao passo de estar elaborando o projeto de pesquisa, a orientar melhor as fases que eu estou fazendo, que figuras eu estou expondo, qual é a necessidade dessas figuras, o que elas estão representando, o que elas estão ilustrando. Então, isso é importante, que vai ajudando o pesquisador a organizar melhor o seu projeto. Eu vejo muito assim, principalmente no iniciante, principalmente quem está fazendo iniciação científica. Eu vejo muito isso, tanto no Caio, quanto na Paula, quanto nos outros trabalhos que eu oriento. Ok? Lista de abreviaturas, normalmente não é obrigatório, mas eu acho sempre interessante utilizar, porque vai ajudar muito o leitor. Abreviaturas e siglas utilizadas no trabalho devem ser descritas. Então, que siglas e que abreviaturas eu estou utilizando? Posso considerar como sinônimos, como posso não, mas independentemente disso, fazer uma listagem, porque isso vai ajudar muito o leitor que não está habituado naquela área. Então, em determinado ponto, lá você usou FFC, de frequência cardíaca, é claro que você já definiu isso ao longo do corpo do trabalho, mas às vezes o leitor pode ter passado desapercebido, nessa vez que você demarcou, e ele vai ficar com dificuldade em entender. Então, se você tiver essa lista de abreviaturas, vai para o começo do projeto, verifica aquela sigla, e rapidamente já sabe o que você está falando. A mesma coisa de força dinâmica máxima, por exemplo. Para o pesquisador, como ele usa direto as siglas, FDM para ele é muito claro, força dinâmica máxima, ele trata já com FDM, mas para alguém que não está tão familiarizado, pode ser bastante difícil ele relembrar dessas siglas. Então, eu vejo, e sempre oriento os meus trabalhos, que venham a fazer uma lista de abreviaturas e siglas para compor o trabalho. E aí, verificar o que é mais importante. Inclusive, até um TCLE, como vocês podem ver aqui, eu solicitei para que os pesquisadores que eu estou orientando, fizessem essa definição. Inclusive, do termo de consentimento livre e esclarecido, que é bastante conhecido entre os pesquisadores. Mas, mesmo assim, eu achei interessante que eles colocassem para definir bem isso. Um termo que nós usamos muito no laboratório e não é muito conhecido é o TTM, tempo de tensão muscular. E como a gente justifica muito e vai pesquisar algumas coisas sobre TTM também, eu pedi que eles definissem aqui, porque no corpo do texto eles usam a sigla TTM, tempo de tensão muscular. Então, essa é a ideia. Defina com o seu orientador, identifique dentro do seu trabalho, vá construindo os seus poucos. Talvez no começo da elaboração do projeto você tenha quatro siglas somente definidas, mas ao longo do desenvolvimento do projeto, usando outras siglas, outras abreviaturas, você vai ver a necessidade de ir com um ponto cada vez mais aumentando essa lista. Não deixe para fazer no final. Vai fazendo a cada momento que apareceu a necessidade de uma sigla, de uma abreviatura, já coloque na lista de abreviaturas e siglas. Para não deixar para o final, você não esquece, não lembra mais, fica perdida aquela sigla no corpo do texto, alguém em algum momento lendo não vai entender. Então, faça isso sempre que aparecer, já execute essa lista de siglas. E aí vem o sumário. O sumário é fundamental, porque ele ajuda demais a fazer uma leitura dos pontos por onde eu ando no meu projeto de pesquisa. O sumário ajuda muito o acadêmico a entender as fatias ou subfatias, partes do seu projeto de pesquisa. Nesse ponto, eu vejo muito que o pesquisador iniciante é ajudado pelo sumário. Então, ele vai montando o sumário aos poucos, vai organizando o sumário e vai entendendo melhor as partes, as fatias, como eu coloquei, do trabalho de pesquisa. Os capítulos e subcapítulos são apresentados em cada parte do projeto. Então, isso aqui tem comandos do Word para fazer, para executar a colocação do sumário. Você não precisa estar olhando a cada momento onde é que está o desfecho primário, verificar a página para colocar aqui. O Word faz isso automaticamente, existe um comando para fazer isso. Muito provavelmente, esse orientador já saiba desse tipo de recurso do Word para produzir sumário. Eu não estou aqui para trabalhar a formatação, por isso que eu digo, é a parte intelectual do trabalho que a gente busca trabalhar nesse curso. Se houver necessidade de mostrar a formatação, solicitem, a gente elabora um próximo curso dentro dessas características. Mas o curso de agora é um curso que nós visamos a parte intelectual, a parte de raciocínio do projeto. Sugestão é que trabalhe até no máximo três subdivisões. O que seriam as subdivisões? Vejam bem os grandes capítulos. Capítulo 1, introdução. Capítulo 2, revisão de literatura. Capítulo 3, metodologia. E o capítulo 4, que se encontra na outra página. Opa, soltei aqui. Eu cheguei a tirar o capítulo 4 aqui, não estou apresentando. Mas tem o capítulo 4, que é referências bibliográficas, capítulo 5, anexos. Então, eu vou vendo os grandes capítulos. O pesquisador iniciante, você vai vendo quais são os grandes capítulos que você está trabalhando. E dentro desses grandes capítulos, as subdivisões. Por exemplo, aqui. Dentro do capítulo de introdução, vai ter um texto, vocês podem olhar aí do Caio da Paula, o texto de justificativa e relevância do estudo. Eles fizeram um texto, que é no item 1.1, iniciaram o capítulo de introdução, fazendo um texto buscando mostrar a relevância do estudo, a justificativa, a lacuna, o gap na área. Depois, eles apresentaram o problema de pesquisa e logo na sequência, os objetivos. Dentro dos objetivos, percebam bem, que nós temos o objetivo geral e o objetivo específico. Ou seja, item 1.3, que é o objetivo do trabalho. Ponto 1 é o objetivo geral e 1.3.2 é o objetivo específico. Essas são as três subdivisões que eu indico fazer. No máximo, até três subdivisões. Aqui está o exemplo de três subdivisões, como nós também podemos ver nos itens de metodologia com relação ao teste de 1RM. O teste de 1RM já é uma divisão, já é uma parte do capítulo metodologia. E dentro do teste de 1RM, a gente abriu vários pontos para descrever vários cuidados que nós vamos ter no teste de 1RM nesse projeto de pesquisa. Por que a gente detalhou tanto isso? Porque o projeto de pesquisa visa analisar o protocolo do teste de 1RM. Então, a gente tem que ter cuidados rigorosos, rígidos sobre o teste de 1RM. Então, achamos necessário, necessário, fazer subdivisões. Item 3.9, abrir várias subdivisões sobre o teste de 1RM, esclarecendo bem os aspectos que nós vamos abordar no teste de 1RM nesse projeto, já que o projeto de pesquisa dos dois pesquisadores tratam justamente essa questão, metodologia do teste de 1RM. Então, o sumário a gente vai montando aos poucos. É nessa ordem aproximada que aparece no projeto de pesquisa. Então, eu estou seguindo a ordem do projeto de pesquisa. Então, a gente vai clareando agora no sumário os pontos. E olhando agora o sumário que eu apresento aqui e o que vocês têm em mãos aí em PDF, vocês já podem dar uma analisada de todos os aspectos que nós abordamos, todos os pontos, todas as partes que nós abordamos no trabalho. Então, isso vai ajudando você a compreender o trabalho e os próprios pesquisadores a estruturar o trabalho. Então, eu sugiro que você faça já algumas ideias do sumário, algumas organizações, para que já vá melhorando. Escuta com o seu orientador isso. Alguns pontos que vocês podem suprimir, isso que nós colocamos aqui. Outros pontos que vocês podem incrementar, aumentar. Claro que na metodologia muda muito de trabalho para trabalho. Alguns aspectos são gerais, tipo como questões éticas, como população e amostra sempre vai ter. Normalmente, se tem o critério de inclusão e exclusão. Então, alguns pontos aqui sempre são básicos. Agora, se o seu trabalho não trata sobre o teste de URM, obviamente, você não vai ter um tópico sobre o teste de URM, porque você não tem nada de análise sobre o teste de URM. Isso se faz necessário. Nesse sumário, em função do projeto de pesquisa que trata disso. Então, você tem que ver. Eu vou detalhar melhor isso mais à frente com vocês, mas já estou explicando aqui um pouco. Tá ok? O que fica, então, desse nosso primeiro capítulo, que nós vimos um capítulo introdutório aqui sobre a execução do projeto de pesquisa. Os elementos pré-textuais. Verifique a formatação da sua instituição. Falei várias vezes. Verifique junto com o seu orientador a formatação exigida pela instituição. Essa é uma formatação que pode mudar muito de instituição por instituição ou seguir as normas nuas e cruas da ABNT, ou seja, exatamente como a ABNT preconiza. Avalie quais as abreviaturas irás usar e coloque-as nas definições da abreviatura. A cada momento que elas surgem, coloquem lá, não deixe para depois. Use o sumário para lhe ajudar a organizar o trabalho. Ter uma visão geral do trabalho na organização, identificar, de repente mudar um ponto, na metodologia tirar um ponto que está mais abaixo, no final da metodologia colocar mais acima. Isso é possível também. Você vai identificando o que fica melhor, sempre para o leitor entender a sua intenção de pesquisa, que é o projeto de pesquisa. Então, sempre que está organizando e lendo o seu projeto, o sumário para organizar os pontos, pense sempre assim. Estou sendo claro para o leitor que está lendo o meu projeto de pesquisa? Ele vai entender todas as características e pontos de análise que eu pretendo executar? Essa é uma leitura mental, na hora que nós estamos analisando e elaborando o projeto de pesquisa, que está sempre sendo compartilhada. Estou sendo claro para um outro leitor que irá ler o meu projeto de pesquisa? Essa é a ideia. Então, nós ficamos aqui com o capítulo 1 do nosso curso e vamos passar agora ao capítulo 2.